Então vamos lá, tá? Agora, na hora de instalar as parcelas, o que você precisa saber? Primeiro, é importante você fazer a demarcação do perímetro. Agora eu vou até compartilhar, como eu estou compartilhando a tela aqui com vocês, eu vou abrir uma imagem aqui. E aqui eu estou mostrando para vocês, então vamos lá. Aqui, vocês estão vendo aqui, cada um desses pontos é como se fosse uma árvore lá no campo. Isso aqui é um exemplo de uma floresta plantada, de um plantio homogêneo, com espaçamento regular. E aí, na hora de fazer a demarcação do perímetro, essa linha que vocês estão vendo aqui em vermelho é um exemplo de como uma parcela foi instalada, considerando de forma errada aqui o perímetro. Então, por que isso é um erro que muitas vezes as pessoas cometem? Então, imagina que tem aqui a linha de plantio e aí a pessoa, na hora de fazer a demarcação do limite da parcela, o profissional, ele marcou o lado, o comprimento da parcela, a largura aqui no caso, a largura considerando bem aqui, digamos, o pé dessa árvore, até o pé dessa árvore aqui da ponta da direita. E por que isso é um erro? Porque o limite da parcela, ele deve considerar a área útil das árvores. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, se isso aqui fosse um espaçamento 4 por 4, então o limite da parcela, ele deveria estar passando aqui exatamente no meio, entre essas duas árvores, do lado de cá, e também nessa linha aqui do meio, do lado de cá. O problema de se fazer o limite da parcela dessa forma, considerando aqui no pé da árvore, do início até o fim aqui da árvore do outro lado, é porque isso vai gerar uma área da parcela como que viciada para menos, uma área útil menor, ela não vai considerar toda a área útil das árvores, então na hora de você fazer o cálculo final de extrapolar da parcela, para o hectare, para o povoamento todo, isso também vai gerar erro. Então, se essa linha vermelha aqui é um limite errado da parcela, então eu fiz aqui uma demonstração de como seria o limite certo. Então, olha só, deixa eu aumentar o zoom aqui. Aqui sim, em azul, aqui o limite da parcela, ele está passando exatamente entre uma linha e outra, nesse sentido aqui na vertical que a gente está vendo, e também entre uma linha e outra aqui nesse sentido horizontal que a gente está vendo. Então, na hora de você anotar lá na ficha de campo, ou no seu software, na planilha que você usa, você então vai anotar o comprimento e largura de forma correta, porque aqui sim, ele está considerando a área útil de todas as árvores, tá? Então, essa é a consideração que é muito importante na hora de você fazer a instalação da parcela, aqui a gente está, estou dando um exemplo aqui de uma parcela quadrada ou retangular, tá? Se for uma parcela circular, aí aqui a gente está vendo, no caso de uma parcela circular, o limite da parcela, você vai ter que, então, definir quais são os critérios para considerar as árvores que estão dentro e fora da parcela, tá? Então, por exemplo, se a gente considerar que estão dentro da parcela só as árvores que estão com mais da metade dentro da parcela, então essa árvore aqui que a gente está vendo, ela está dentro da parcela, essa árvore aqui está fora, né? Essa árvore aqui, ela está um pouquinho para fora, então ela está fora, essa aqui está dentro, tá? E assim por diante. Então, no caso de você instalar uma parcela de formato circular, você, então, define qual que é o centro da parcela, a partir desse centro você define o raio da parcela, e aí dentro desses critérios que você vai definir aí para o seu inventário, você vai verificar, tá? quais são as árvores que estão dentro, quais são as que estão fora, tá ok? Então, no seu caso, você vai verificar qual que é a melhor formato de parcela para o seu inventário florestal, tá bom?